Fala galera, estamos aqui pra mais um vídeo no canal Quanto Ganha Youtubers E dessa vez a gente tá aqui pra mais um quadro no canal dos comentários que as pessoas estão pedindo aí nos outros vídeos E eu vou estar trazendo aqui pra vocês hoje da Francine, tá? Francine é o que, se eu não me engano, que é assim que pronuncia, tá? Mas eu sempre vou falar Francine pra não ter erro Mas, então a gente já tá aqui no canal dela da Francine E a gente vai tá fazendo a pedido das pessoas que comentarem aí nos outros vídeos Inclusive eu vou deixar aparecendo aí o comentário das pessoas Ou da pessoa que pediu especificamente que eu fizesse da Francine De quanto ganha aqui no quadro no YouTube, né? Então a gente vai tá aqui hoje pra fazer e realizar o pedido dela Já vai deixando seu like aí antes de começar o vídeo que é muito importante, tá? Deixa seu like aí Vou meter, na verdade, um desafio pra vocês Quem tiver no celular, eu desafio vocês a dar o like com o nariz, tá? Desafio vocês a tentar dar o like até conseguir com a ponta do nariz E quem tá no computador aí, eu desafio vocês a conseguir dar o like aí Apenas utilizando o dedo, né? Você vai ter que movimentar a flechinha e utilizar apenas o dedo E na hora que for dar o clique no mouse ou do notebook Você tem que dar o clique com o nariz também, tá? Então esse é o desafio que eu vou tá dando pra vocês aí Comentem aí embaixo se vocês também vão conseguir fazer esse desafio que eu pedi pra vocês E também já se inscreve aí no canal Vamos bater a meta agora de 4 mil inscritos com o canal Falta muito pouco E eu preciso que a gente consiga chegar nessa meta aí de 4 mil inscritos Praticamente a gente já tá na porta aí pra bater os 4 mil inscritos Mas eu preciso só da ajuda de vocês Compartilhando o vídeo e pedindo para os amigos de vocês se inscreverem E fazer parte aqui do canal E é o nosso canal, né? Também me segue no Instagram Deixa aparecer no meu Instagram aqui na tela Candernalha, GustavoYT Segue lá que é muito importante pra você sempre acompanhar Sempre ficar por dentro de tudo e não perder mais nada, tá? E confere aí, galera Eu vou deixar aparecendo aí o último vídeo que eu postei aqui no canal Então confere aí o último vídeo que eu postei no canal Que tá top demais E vocês não podem perder por nada, tá? O vídeo tá imperdível E vocês tem que ir lá conferir Inclusive eu vou deixar aparecendo aí o thumbnail e o título do vídeo aí Pra vocês verem, pesquisar certinho no YouTube Que vocês vão cair direto nele já no meu vídeo E eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender, tá? Bora começar aqui o vídeo, então Estamos aqui no canal da Francine Já vamos nos vídeos, né? A gente tava aqui no início Vamos pra vídeos, né? O primeiro vídeo aqui que ela postou Mais recente aqui do canal dela Faz um dia atrás Com 553 mil visualizações Fazendo truques de unhas incríveis Funcionou? E esse aqui foi o primeiro vídeo mais recente Que ela postou no canal Segundo vídeo aí, ó Três dias atrás Com 523 mil visualizações Testei sírios magnéticos Ficou bom? Então esse aqui foi o segundo vídeo mais recente Terceiro vídeo que ela postou aí Há cinco dias atrás Comprei meu apartamento Realizando meu maior sonho 1,4 milhões de visualizações, tá? Vamos classificar agora Pelos vídeos mais antigos Pra gente saber qual que foi o primeiro vídeo Que ela postou aqui no canal dela, né? Que deu o pontapé inicial 15 anos Francine 562 mil visualizações Seis anos atrás Segundo vídeo aqui mais antigo no canal dela Vlog Os 10 dias antes da minha festa de 15 anos Correria e ansiedade, né? 1,1 milhões de visualizações Seis anos atrás também E o terceiro vídeo aqui também Seis anos atrás Com 254 mil visualizações Festa de 15 Dicas para ter a noite perfeita Vamos classificar agora pelos vídeos favoritos Aqui pra gente saber qual que foi os vídeos Que tiveram mais acesso Mais clique e mais visualizações Aqui no canal dela, né? Primeiro vídeo Tente não dançar com Felipe Neto 2 anos atrás 6,9 milhões de visualizações 1 ano atrás 5,9 milhões de visualizações Provando meu vestido de 15 anos E o terceiro vídeo aqui mais visualizado 3 anos atrás 5,5 milhões de visualizações 10 truques de beleza Que realmente funcionam Então como pode ver aí, ó galera Os dois vídeos aqui, ó Passou de 5 milhões E esse aqui já passou de 6 Já tá chegando em 7, né? E esse que tá 5,9 Já tá chegando em 6 E esse aqui já tá chegando em 6, né? São vídeos aí Que tá bombado no canal dela Que foi mais visualizado aí Nos últimos tempos De todos os vídeos Aqui no canal dela Já deixei aberta Aqui no Social Blade Francine Euki Que foi Já deixei aberta aqui no Social Blade Pra gente conferir, né? Uploads Que são a quantidade de vídeos Que foi enviado no canal dela Tem 596 vídeos Que totais Que foi postado no canal dela Subscribers Que são a quantidade total de vídeos, né? Ela tem, no caso Essa quantidade total de inscritos De 9.130.000 inscritos, né? Tá chegando aí, ó 10.000.000 de inscritos E vai conseguir a placa já, né? Total de visualizações 765.869.406 views totais No canal dela, né? Contando todos os vídeos Todas as visualizações De todos os vídeos Dá esse aqui, né? É um canal do tipo brasileiro Categoria dele é pessoas E o canal foi criado aqui, ó Dia 22 de novembro de 2010 Categoria dele que tá classificada aqui No Social Blade É um B+. Abaixando mais um pouco aqui embaixo Como vocês podem ver, galera Tem o crescimento estatístico do canal Crescimento aqui, ó Diário, né? Como dá pra ver aqui, ó Dia 30, 31, tal, tal Até o dia 12 Que é hoje Que eu tô gravando o vídeo pra vocês, tá? Aqui tem a quantidade de inscritos Diário Que cresce o canal, né? A soma total de inscritos Unidade de visualização Quantidade de visualização diária Total de visualizações Somando a quantidade de visualização Daquele dia, né? Somando com a total do canal E aqui a quantidade de ganho diário também Entre o CPM mínimo Até o máximo Que é esse aqui do lado direito, tá? E aqui a média, né? De todas as categorias Então como dá pra ver aqui, ó O canal dela tem um ganho aí Por dia de 5.660 inscritos Por dia a mais, tá? E tá fazendo visualização em média Por dia de 862.900 E 90 views por dia Tendo um ganho de 216 dólares No mínimo Até 3.400 dólares por dia E por semana Ela faz aí 39.600 inscritos por semana E faz uma média de visualização semanal aí, ó De 6.034.630 views semanais E tem um ganho por semana aí De 1.500 dólares Até 24.100 dólares Esse aqui é os últimos 30 dias Que eu vou estar mostrando pra vocês Lá em cima, tá, galera? Aqui embaixo, como vocês podem ver Aqui tem um gráfico Que informa a gráfica Pra quem gosta de visualizar um pouco mais Desenho visualmente, né? Aqui tem um gráfico De todos os meses O crescimento do canal, né? Esse primeiro gráfico aqui Mostra a quantidade de visualização E esse segundo gráfico Mostra a quantidade de inscritos Que teve naquele mês, né? Então como dá pra ver aqui Mostra desde julho de 2017 Até maio de 2020 E aqui a quantidade de visualização A mesma coisa Até maio de 2020 E desde julho de 2017, tá? Voltando aqui pra cima já No canal dela teve 170 mil inscritos a mais Nos últimos 30 dias, né? Teve um crescimento de 6.3% Em relação sempre ao mês anterior Tem um gráfico aqui, ó Reduzido Pra quem gosta de visualizar mais rápido, né? Mais... Ter mais praticidade aí Mais agilidade Pra conseguir visualizar E fazer uma comparação Aqui tem um gráfico mais reduzido aí Pra gente saber Todos os meses também, tá? E aqui do lado de direito Ela teve uma quantidade de visualização Nos últimos 30 dias De 25.863.000 views Nos últimos 30 dias, tá galera? Aqui, ó Últimos 30 dias E teve uma queda aí, ó De 7% Em relação ao mês anterior Aqui tem um gráfico também reduzido Pra quem gosta de visualizar Mais rápido e mais fácil, né? Quantidade de visualização Aqui tem um ganho dela, né? Ela tá ganhando aí Na faixa de 6.500 dólares por mês No mínimo Calculado em cima do menor CPM E tem um ganho aí Até de 103.500 dólares por mês, tá? E aqui é uma média feita Em cima desses valores A média anual Já deixei aberta aqui No Word Pra gente calcular Aqui quanto que ela tá ganhando Primeira coisa que a gente precisa saber Quanto que tá valendo o dólar hoje, tá? Já deixei aberta aqui No dólar hoje No Google, né? Vou dar um F5 aqui Pra atualizar O dólar hoje Tá valendo 5,5 do real brasileiro, né? Um dólar americano Igual a 5,05 do real brasileiro Então vamos voltar aqui No Social Blade E vamos colocar aqui, ó 5,05 Um dólar que tá valendo hoje, né? Calculadorinha que deixa aberta também Ganho mensal em dólar Como eu falei pra vocês, galera A gente vai utilizar o menor valor ali Que é do CPM Porque é o que sempre se aproxima Com youtubers brasileiros Aqui no Brasil, tá? Que é o valor do mínimo do CPM Tem outros youtubers, por exemplo Que ganha mais próximo aí Do ganho maior Um pouco maior Mas é difícil Muito difícil mesmo Acontece quando é pra fora do Brasil Geralmente com os outros youtubers de fora, né? Youtubers estrangeiros aí De fora do Brasil Mas aqui no Brasil Sempre se aproxima mais Com o menor valor É pouca diferença que pode dar Mas o ganho deles Está entre o mínimo E o máximo ali do CPM Por isso que tem uma variaçãozinha Entre essa faixa Que não tem como a gente saber E lembrando, galera A gente tá no Social Blade Que é uma plataforma É uma plataforma aberta ao público Então a gente trabalha em cima Das estimativas Onde o Social Blade mesmo Informa as informações Que já são públicas, tá? Então vamos voltar aqui Ganho mensal em dólar Vamos colocar ali 6.500 dólares, tá? Ganho mensal em reais Vamos colocar aqui, ó 6.500 dólares Vezes 5.5 Que tá valendo o dólar hoje, tá? Então o ganho mensal dela em reais Hoje a gente já Apenas transformou esse valor aqui, né? Ela tá ganhando 32.825 reais, tá? Lembrando, só recapitulando aqui com vocês, galera Eu peguei o melhor valor ali do CPM 6.500 dólares, né? 6.500 dólares aqui A gente pegou o valor no Google lá O dólar agora tá valendo 5.05 centavos, né? Então a gente multiplicou o dólar Pelo quanto que tá valendo a cada um dólar hoje, né? Então a gente descobriu que esses 6.500 dólares Equivale a 32.000 reais e 825 reais do real brasileiro, tá? Então o ganho anual a gente precisa calcular Dentro de um ano Então vamos colocar ali 32.825 Vezes 12 Já que são 12 meses o período de um ano, né? Então dentro de um ano Ela tá ganhando aí Se ela manter essa média aí Desse ganho mensalmente Ela tá ganhando aí 393.900 reais por ano, tá galera? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, né? Comentem aí embaixo Qual que é o próximo youtuber Que vocês querem que eu faça aqui embaixo Comentem aí embaixo Qual que é o próximo youtuber Que vocês querem que eu faça aqui no canal E comentem aí embaixo também Se vocês conseguiram dar Acertar seu desafio aí Dando like aí no vídeo Com apenas um nariz, tá galera? Então comentem aí embaixo Se vocês conseguiram ou não, tá? Vamos interagindo aí Vamos conversando e tudo mais Que eu vou estar respondendo Comentário de todo mundo E dando coração e curtida aí De comentário de todo mundo Comentar Então bora Encher o comentário aí De comentários, né? E também me segue no Instagram Deixar aparecendo meu Instagram Aqui na Like Underline Tá? Segue lá Que é muito importante Pra você nunca perder nada, tá? E também já vai deixando Seu like aí Que é muito importante E também se inscreve no canal Pra gente chegar A meta aí, ó De 4 mil inscritos Que falta muito pouco Então já vai se inscrevendo aí Que é muito importante Então é isso Falou Até a próxima Tchau